Onde eles foram? Meu pé! Meu pezinho lindo! Como é que é? Você pode ser o voz de regenera-membros? Maneiro! Parado aí, ervilha. Não vai doer. Tá, não é verdade. Vai doer pra caramba. Boa noite! A criatura verde vai dar uma incrível salada de gengibre. Eu sou o ideal pro serviço. Não, não encosta. Olha aqui, o bicho verde é pra eu cozinhar. Só pode ser brincadeira. Eu peguei ele, eu vou cozinhar. Seus projetos de ciência bobos não são dignos dessa refeição. Espeto. Fogo. Eu não sei como vocês fazem melhor. Opa, calma aí. Onde o Homem-Ervilha foi parar? Ah, ele me prendeu aqui e correu pra lá. Eu vou seguir a pista do homenzinho de carne e capturar o prêmio. Não, senhor. Aquele pé de alface vai virar um espetinho. Uhul! Eu acho que fomos enganados. É, ele enganou a gente. Peraí. Que cheiro é esse? Esse é o meu cheiro, suas coisas feias. É o cheiro dos seus bumbuns prestes a apanhar. Cortesia do Insectoide. E tem muito mais fedor de onde saiu esse. Esse aroma tão exótico. Opa, calma. Foi só uma flatulência. Dessa vez não, congeladora. Ele é a criatura planta. Um adversário transmorfo. Fascinante. E um prêmio maior ainda. Não. Ele é meu. Espeto. Pode espetar. Afastem-se do meu banquete. Eu sou a melhor de nós. Ele é todo meu. Como ousa pegar pra você. Ele devia ser preparado apenas pelo verdadeiro mestre. Você só é mestre em falar demais, espetinho. De gafanhoto de baiú. É a única culinária autêntica. Autêntica? Você nunca foi a Nova Orleans. Quieta. Ele é meu. E eu não vou deixar pra vocês. Credo. Vocês brigam que nem aqueles chefes lá do... Oh! Vocês são os chefes. Ha-ha! Saquei tudo. O gás estranho contém metano. E metano é inflamável. Amigo chefe, topa dividir um flambé? Agora sim está falando a minha língua. Ninguém cozinha a minha pele. Metano cozinha a pele. Bom apetite. Oh-oh. Espero que gostem de frutos do mar. Ai, eu falei. Espero que gostem de frutos do mar. Porque eles eram chefes e chefes fazem comida. E eles estavam na água. E em comédia, com certeza eu sou o melhor. Né, Gwen? Oi. Minha barriga. Vocês escutaram o que eu disse? Olá. Eu comi mais comida estranha. Eu sou a melhor. Ah, mas eu comi mais comida fermentada. Eu sou o melhor. Credo, gente. Nem tudo é competição. É competição. Tchau, tchau.